Música Estou conversando hoje sobre logística com o professor e consultor Fernando Guirô de Brito. Olá professor, bem-vindo ao programa. Olá, boa tarde Paula. Professor Fernando Guirô de Brito é graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão industrial e da qualidade. Possui MBA em gestão de sistemas logísticos e mestrado em engenharia da produção e sistemas. É sócio-diretor e consultor sênior da BP Log, consultoria e treinamentos. Foi gerente de grandes empresas nacionais e multinacionais e é professor de MBAs, pós-graduações e cursos de capacitação empresarial. Professor, começando, o que é a logística? A logística, ela nasceu, exatamente por causa dessa fase dos seus primórdios, ela é diretamente relacionada à movimentação, ao transporte das mercadorias ou das riquezas entre essas localidades. Um país, uma localidade, naturalmente ela é vista como uma localidade rica, não exatamente por possuir riquezas, mas por saber transportá-la até seu destino, armazenar essas riquezas em forma do que nós chamamos hoje de estoques. E, principalmente, preservá-las para que seus destinos ou seus destinatários usufruam dos benefícios dessas riquezas que são transportadas de um lado para o outro. A logística em si, no conceito, também trazendo seus primórdios, que vem da logística militar, onde o abastecimento das tropas para garantir o sucesso das batalhas, das guerras, com o devido municiamento das tropas, alimentação, vestimentas, a preparação para os terrenos que estavam por vir, e para que as tropas possam se concentrar realmente no seu objetivo final, que é vencer essa batalha. E toda a logística, que são os bastidores por trás de toda essa guerra, são um fator fundamental para o sucesso das batalhas e da guerra em si. Já no conceito relacionado à armazenagem, o ato de armazenar e formar estoques, apesar do estoque ser algo tratado de uma forma muito especial pelas empresas, por, na realidade, representar dinheiro empilhado na visão do financeiro e material empilhado na visão dos gestores, comercial e produtivo, principalmente, que precisam desse material para um abastecimento adequado do mercado em si e dos seus consumidores. Ainda falando do conceito da logística, vale lembrar o quanto ele tem evoluído no conceito dos empresários, principalmente devido aos fatores de custo e nível de serviço aos seus clientes. Uma logística, hoje, ela possui um valor fundamental nas cadeias de abastecimento, como trataremos na sequência, principalmente pelo fato de garantir que o produto certo chegue na quantidade certa, no local certo, num custo ou num preço justo aos seus solicitantes. E a logística, ela acaba tendo um papel fundamental, já que os custos logísticos, hoje, são dos maiores custos que, depois do custo de produzir, o custo de transportar e armazenar, costumam ser os dois maiores custos e os maiores desafios para a redução aos empresários dos mais diversos ramos de atuação e das empresas de todo o porte. O transporte, ele é visto no mundo da logística como uma interface entre os elos de uma cadeia. O ato de transportar, o custo de transportar ou a medição do custo de transportar como sendo o percentual do valor, o percentual do faturamento que representa transportar, ele costuma ser um dos indicadores preferidos pelos empresários. Mas o custo de transportar é apenas uma variável do custo total logístico, que envolve o custo de armazenar, o custo administrativo, principalmente para quem possui centro de distribuição, para quem possui frota própria, para quem possui materiais que exigem características especiais da armazenagem, como, por exemplo, frigorificado, refrigerados, ou são produtos perecíveis, que exigem um controle de lote, de validade, de giro, cobertura, rotatividade. Então, tudo isso faz com que o custo de transportar seja mais ou menos representativo, de acordo com o ramo de negócio, que pode ser mais ou menos complexo. É claro que o custo de transportar em uma empresa transportadora acaba sendo um fator estratégico. Agora, em uma empresa industrial, acaba sendo uma variável muito importante, muito representativa, mas que precisa ser visto como um todo. Qual a abrangência da logística nos diferentes segmentos da economia, das empresas, na sociedade? Didaticamente, os livros, os autores, os artigos e os estudos tratam a logística de uma forma segmentada. Dividem desde a logística de distribuição, a logística reversa, a logística de transporte, a logística focada no nível de atendimento ao cliente, mas na prática a logística acontece de forma simultânea. Para fins didásticos e de estudo, ela é vista de uma maneira bastante fragmentada. Mas a logística como um todo, também conhecida como logística integrada, nada mais é do que a logística num grau de relacionamento cada vez mais íntimo com as demais áreas da empresa, onde a logística tem relacionamento com finanças diretamente, com custos, com marketing. Então, a logística é um fator fundamental para que o lançamento de um produto seja bem sucedido. Esse produto precisa chegar até o local do lançamento com a devida eficiência e eficácia. Já em relação a finanças, quando se fala em custos, o custo logístico, como eu já falei, por ser um fator muito representativo, impacta diretamente no budget e diretamente na margem, hoje obtida nos produtos e nos serviços. Já ainda falando da logística integrada, relacionando, por exemplo, com outros setores, como a própria RH, produção, a logística de produção ou a logística dos sistemas de produção envolve toda a intralogística. O que é a intralogística? É toda a logística que acontece da portaria para dentro. São as empilhadeiras, as movimentações, todo o manuseio, movimentação e transporte de materiais entre um equipamento e outro, o abastecimento de um depósito, um depósito abastecendo um pulmão, esse pulmão abastecendo as linhas de montagem ou as linhas de produção. E esse fluxo ininterrupto de materiais, pessoas e informações são alvo de estudo da logística, para que os resultados sejam efetivos. Vamos fazer mais um intervalo, você que nos assiste, não saia daí, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Lider é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso, é uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões. Mas a troca de ideias, desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu ao mesmo tempo dois sentimentos bons. Inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como o Circo Garcia e as pessoas que pensam como o Circo de Soleil. Essa escola pensa como o Circo de Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA. Uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre logística com o professor e consultor Fernando Guirô de Brito. Professor, no último bloco o professor falou sobre logística reversa. O que é a logística reversa? A logística reversa, que é como dentro da tirada que eu coloquei no nosso primeiro bloco, é aquela análise do canal inverso da logística. Hoje a maioria dos projetos de sistema logístico se preocupa muito em fazer o produto chegar até seu destino. Por que é importante conhecer o processo inverso? O processo inverso garante não só a título da questão da sustentabilidade da empresa recolher os seus produtos que de alguma forma foram enviados ao mercado e ao mundo, mas também hoje porque a legislação está também cada vez mais exigente em relação à unidade produtora para se responsabilizar pelo material, pelo item físico a qual gerou e enviou através de um produto ao seu consumidor final. Então a logística reversa, ela assume um papel cada vez mais estratégico hoje nas empresas. A logística reversa, reforçando como sendo o estudo da cadeia reversa dos produtos, ou seja, do túmulo ao berço, como os autores gostam de colocar, nada mais é do que a empresa estar se preocupando tanto estrategicamente quanto em relação à sustentabilidade, em relação ao seu papel de ser uma empresa ecológica e socialmente correta. E, claro, se preparar para uma legislação cada vez mais rigorosa, onde cada vez mais vai exigir que as empresas sofram uma obrigatoriedade de recolher ou criar postos de coleta, ou criar centros de distribuição reverso, ou, assim como já existe no ramo das baterias veiculares, ou de lâmpadas fluorescentes, ou mais atualmente no ramo de eletroeletrônicos portáteis, onde empresas dos mais diversos ramos, hoje, estão repensando sua estratégia, sua cadeia de suprimentos, dentro de um conceito de trás para frente. Ou seja, como trazer de volta para a origem produtos que já foram um dia produtos acabados e hoje são descartes que podem ou não ser reutilizados, reciclados, ou no mínimo destinados para um fim ecologicamente correto. Já que o próprio perfil do green consumer, ou seja, o consumidor verde, também está cada vez mais valorizando empresas que se preocupam com a destinação final dos produtos que podem ser lixo, depende da perspectiva, e podem ser produtos remanufaturados e reutilizados. Como exemplo do Japão, que hoje é um dos países que possui o maior percentual de carros novos fabricados com materiais que já foram um carro um dia. Ou seja, é o grau de maturidade da cadeia e, claro, dos consumidores, a ponto de utilizar materiais que já foram um dia utilizados. A evolução da reciclagem para o reuso. Professor, em tempos de maior responsabilidade por parte das empresas, por parte da legislação mais rigorosa, como as empresas devem pensar sua estratégia de logística? Certo. Primeiramente, a estratégia de logística, ela precisa de um alinhamento muito sutil, não só com o planejamento estratégico global da organização a qual pertence, mas alinhada também à estratégia organizacional dos vários elos que compõem a cadeia a qual ela pertence. Então é muito comum, ao analisar uma cadeia de suprimentos, colocar lado a lado o planejamento estratégico de cada um dos elos que compõem essa cadeia e perceber que muitas missões, visões, valores, chegam a ser equivalentes em alguns casos e conflitantes, inclusive, em outros casos. Então é muito importante que o planejamento estratégico logístico, que vai se desdobrar em um, tipicamente, um plano diretor logístico, que possui a finalidade básica de sustentar o crescimento e a capacidade de distribuição, de armazenagem, de melhoria do nível de serviço oferecido a seus clientes, no mercado local e na amplitude geográfica que a empresa se dispõe a entregar o seu produto ou serviço. E também esse plano precisa considerar, acho que um plano típico possui uma visão de longo prazo. E uma visão de longo prazo, para quem busca um projeto de um sistema logístico sustentável, precisa enxergar, por exemplo, um projeto de um novo centro de distribuição regional. Eu preciso projetar um novo centro de distribuição, não pensando em como eu vou ser no próximo ano, mas como eu vou, a minha expectativa de crescimento, para os próximos 3 ou 5 anos. E para isso eu tenho que ter uma visão de mercado apurada, a estratégia vai me dar essa visão de longo prazo, para que eu possa perceber aonde eu preciso ter um centro de distribuição, se ele vai ser um centro de distribuição ou pode ser uma outra estratégia qualquer, como um transit point, um cross docking, ou outras estratégias logísticas, como, por exemplo, a adoção de um operador logístico regional, que vai atender a distribuição da minha mercadoria em determinada área de interesse, de amplitude geográfica. E também, esse planejamento estratégico logístico precisa contemplar todos os custos que vão passar a ser suportados, que precisam ser suportados pela expansão da empresa. E para isso, entram os conceitos de entendimento da cadeia, entendimento dos negócios, perspectiva de crescimento do meu negócio no decorrer dos anos que virão, para que eu possa, de forma segura, propiciar investimentos em operações que não costumam ser baratas quando essa operação é assumida por ela mesma. Então, qualquer decisão estratégica logística é que pode ser aquisição de uma frota própria ou contratação de uma transportadora. A contratação de um operador logístico ou vou ter um centro de distribuição próprio. Eu vou ter pessoas minhas operando a logística ou vou ter um terceiro especialista nessa área operando a logística. São fatores que fazem parte, tipicamente, do planejamento estratégico, que envolvem grandes montantes e com resultados que podem ser vitais e serão vitais para um crescimento sustentável da empresa. Qual deve ser a relação do planejamento com a demanda? Certo. A demanda, tipicamente, é bastante confundida por muitas organizações como vendas. A análise da previsão da demanda e da previsão da venda precisam ser muito bem compreendidas pelos empresários. que, basicamente, entenda-se venda como o que, efetivamente, eu faturei. Hoje, um relatório de vendas eu obtenho facilmente através de um relatório de notas fiscais emitidas. Agora, a demanda é muito mais do que isso. A demanda é tanto o que eu consegui vender, quanto o que eu deixei de vender por qualquer razão que seja. Ou por uma impossibilidade de entrega, ou por não possuir o meu produto à disposição, ou por eu ter perdido o prazo de uma licitação ou de uma negociação junto a um importante cliente, ou não ter percebido que eu poderia atender um determinado mercado e não fui capaz ou competente para perceber isso em momento oportuno. Entendendo realmente a demanda, entenda-se que a melhor maneira de se prever o futuro é analisando o passado. Então, técnicas de gestão da demanda são cada vez mais aplicadas ao planejamento logístico exatamente para que nós consigamos, através do que vem ocorrendo, através de tendências, análise de cenários, análise da percepção de que existe um cenário otimista, pessimista, e isso pode me gerar um cenário mais provável do meu efetivo crescimento e eu estar preparado para isso baseado em sinais que o passado está me demonstrando para que eu possa, através desse entendimento da demanda, projetar o meu sistema logístico para que dê suporte a esse crescimento estruturado. Eu quero saber mais sobre a questão da logística aqui no Brasil, mas isso só no próximo bloco. Vamos fazer mais um intervalo, você que nos assiste, não sai daí, voltamos já já. NETWORKING NETWORKING Estação, melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento Estação, melhor MBA do sul do país e décimo primeiro do Brasil. MBAs Estação, 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br Voltamos com o professor Fernando Guirô de Brito, conversando hoje sobre logística. Professor, qual a relação do Brasil com a logística? Como são nossos gastos? Gastamos bem, investimos bem? Como a nossa relação com a logística? O Brasil, em específico, quando comparado a países ou continentes que já possuem uma evolução logística acentuada, podemos tratar como exemplo os Estados Unidos, a Europa como um todo, que utilizam os diversos modais, entenda-se modais como o modal rodoviário, ferroviário, dutoviário, hidroviário, a cabotagem, que nada mais é do que o transporte marítimo através da região costeira. E o Brasil, comparado a países com as mesmas dimensões continentais, onde eu já posso enquadrar, por exemplo, a China, possui uma matriz de transportes bastante desbalanceada. Ou seja, uma grande concentração hoje no seu transporte, no modal rodoviário, e mesmo assim com uma visível deficiência, que está despertando muitas ações, como por exemplo o próprio PAC, que possui uma grande parcela do seu investimento atrelado à melhoria da infraestrutura logística. A palavra infraestrutura está muito ligada à evolução logística de um país. E a nossa infraestrutura aqui são muito mais do que estradas. São os portos com a infraestrutura adequada, são as estradas com a infraestrutura adequada, são as rodovias que hoje, em relação aos Estados Unidos, possuímos cerca de 10% do total, em relação ao total de quilômetros de ferrovias que os Estados Unidos, por exemplo, possui. E isso não nos permite utilizar a multimodalidade de uma maneira adequada. Ou seja, o uso de múltiplos modais para ter uma eficiência logística otimizada. Qual modal deveria ser melhor utilizado no Brasil, na sua opinião? O Brasil, na minha opinião, nós temos uma região costeira muito rica e utilizamos de uma forma muito limitada, por exemplo, a cabotagem. A cabotagem que é a utilização de balsas. E não falando apenas da cabotagem, mas falando de outros modais, como, por exemplo, o hidroviário. Hoje nós possuímos alguns rios que possuem uma capacidade hidroviária equivalente aos maiores rios de utilização hidroviária do mundo. Por exemplo, o rio Madeira tem uma capacidade hidroviária muito parecida com rios já mundialmente conhecidos por essa capacidade hidroviária também. Hoje a burocracia da utilização dos multimodais tem sido um dos grandes fatores que limitam a otimização do uso da logística em nosso continente, em nosso país. Em relação aos seguros, em relação à segurança no transporte de carga, em relação à informalidade... É muito sério hoje ainda no Brasil, né? Sim. A insegurança em relação ao transporte rodoviário de cargas. Exatamente. Há um número reduzido de ferrovias, muito concentrado no sul e sudeste, algumas malhas no nordeste e norte, mas, infelizmente, bastante concentradas pela utilização privada. E também o próprio modal aéreo, que apenas sendo utilizado atualmente por materiais com alto valor agregado ou que necessitam de um tempo de entrega bastante rápido, e que dificilmente se equivale ao baixo custo que atualmente o modal rodoviário oferece aos contratantes. Professor, pensando na visão do cliente, a percepção do cliente é importante em relação ao processo logístico? Hoje em dia as ações são voltadas cada vez mais pensando no consumidor, isso é correto? Sim. Hoje, um dos termos mais preservados para quem avalia o seu nível de logística se chama nível de serviço oferecido ao cliente. O nível de serviço oferecido ao cliente é demonstrado das mais diversas formas hoje na logística. Por exemplo, hoje, desde as condições da frota que transporta os materiais, ou o perfil do motorista do passado com o perfil do motorista do presente, que envolve a cordialidade, envolve a vestimenta, a forma tratativa com o cliente. Hoje, a forma como o seu produto ou o seu serviço chegam até seu destino, não só em relação a tempo, mas com aquele cuidado de você ter o produto chegando intacto no seu destino, mas também com a qualidade, ou seja, sem avaria, ele intacto, e ao mesmo tempo com um custo que não inviabilize essa entrega refinada, não retire a competitividade da empresa que está providenciando essa entrega. Então, esses fatores são fundamentais, que é o equilíbrio entre nível de serviço e custo. É eu saber o que o cliente espera de mim, e ao mesmo tempo equilibrar com um custo que seja acessível e garanta a manutenção da minha competitividade no mercado. O professor, em respostas anteriores, afirmou que uma das opções para os empresários é a terceirização do processo logístico. Quais seriam as vantagens dessa terceirização? Certo. A terceirização é uma tendência irreversível hoje na logística. profissionais e empresas dos mais diversos ramos de atuação utilizam a modalidade chamada terceirização, ou seja, a busca por parceiros logísticos, por diversos motivos, entre eles. A busca e a concentração no seu core business, é o foco no seu negócio principal, entregar a logística para profissionais que entendem, que dominam, que têm acesso à tecnologia, que têm acesso a conhecimento especializado sobre aquela área, acabam propiciando esse nível de serviço e essa redução de custos. E a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente, como resultado dessa combinação, com uma competência que talvez a empresa, se a própria empresa quisesse assumir, não poderia oferecer. Então, a busca, a escolha por bons parceiros logísticos, costuma e está cada vez mais demonstrando que os resultados podem ser muito interessantes em diversos aspectos. Na gestão das pessoas, na garantia de que está se utilizando as melhores práticas logísticas na preservação, na distribuição, na armazenagem dos seus produtos, e que isso pode ser percebido através dos resultados. Quais são as tendências para o futuro do setor logístico aqui no Brasil, de modo geral, também no resto do mundo? Certo. Existem diversas tendências bastante evidentes. Quando se fala em distribuição, a rigorosidade da logística, por exemplo, a logística urbana, mostrando a dificuldade cada vez maior de se transitar nas cidades como um carro de passeio. Imagine como um carro de carga, ou um veículo de carga, perdão. E a legislação de transporte com, por exemplo, rodilhos de placas, limitação de modelos de veículos em determinados horários, a questão de vias que não podem ser utilizadas por veículos a partir de determinada carga, isso apenas no âmbito urbano. Quando se fala no âmbito global, percebe-se cada vez mais as empresas buscam agilidade, flexibilidade, velocidade, mas sem perder qualidade de serviço e sem descontrolar o custo. E esse controle, essa capacidade de sinergia entre empresas especializadas em logística e entre a própria logística compartilhada das empresas, percebe-se que muitos operadores logísticos globais, como colocado no primeiro bloco, estão vindo para o Brasil essa união, essa formação de grandes especialistas logísticos estão se tornando uma tendência. E, finalmente, a percepção de que os grandes players do setor logístico estão enxergando o Brasil como a bola da vez em logística. Primeiro, devido ao seu nível de riqueza, a sua potencialidade de crescimento industrial e em serviços, a percepção desses global players que o Brasil, com a sua riqueza, precisa efetivamente aprimorar a sua capacidade de entregar essas riquezas nos seus respectivos destinos, não só nacionais, mas internacionais, e a percepção de que o potencial de crescimento do país está diretamente linkado à capacidade de aprimorar a infraestrutura logística e a sua capacidade de distribuir as suas riquezas de forma efetiva. Temos grandes eventos acontecendo nos próximos anos aqui no Brasil que também promovem o maior interesse, ainda mais pelo país, pelos nossos serviços, nossos negócios. Perfeito. A logística por trás de grandes obras, como espera-se agora para a Copa e para as Olimpíadas, vão realmente colocar à prova a nossa capacidade de superação em relação a cumprir prazos e a transformar materiais e fornecedores tão distantes entre si em algo onde o sincronismo dessa relação entre esses vários fornecedores gere os nossos grandes estádios e as grandes obras que vão garantir o sucesso desses grandes eventos que estão por vir. E eu não tenho dúvida que nos bastidores de todas essas obras a logística vai ser o grande fator de garantia de sucesso para que os prazos, os custos e a satisfação dos turistas e visitantes que vamos receber nos próximos anos seja garantida. E você que nos assiste, mais uma vez, obrigada pela companhia. Estamos terminando o Gestão Eficaz de hoje. Quer mandar alguma sugestão, tem alguma dúvida, mande um e-mail para nós. O e-mail do gestão eficaz é gestaoneficaz.edu.br O e-mail do gestão eficaz é gestaoneficaz.edu.br O e-mail do gestão eficaz é gestaoneficaz.edu.br O e-mail do gestão eficaz é gestaficaz.edu.br O e-mail do gestão eficaz é gestaficaz.edu.br Obrigado.